Se vocês pegarem um anjo, alguém vai ficar aqui comigo. Não, meu irmão, mas a gente vai se juntar. Eu, você, e a Vivi e o Domini pra votar. A Vivi tá do lado de quem, afinal? Nossa. Ô, se você quer amanhã de anjo, dá pro Domini. Aí você não vai com ele pro paredão. Cara, o medo. Caramba, falou e disse, Sabrina. Ah, eu sou sincera. Ai. Você preferir ir com o Domini e não ir comigo, aí você dá pra mim. A questão amanhã é a seguinte. Se um de vocês pegar de anjo, um salva o outro. Se eu pegar de anjo, eu não vou dar pra nenhum de vocês dois. Se você não dá pra nenhum de nós dois, você vai com um de nós dois. Se eu der o colar pra você, um vota no Domini e a galera vota em mim. Se eu der o colar pro Domini, um vota em você e a galera vota em mim. Se eu der pra outra pessoa, vai na dois. É. Então eu vou fazer uma coisa. Eu te ajudo, você me ajuda, a gente mata o Domini. Ah, de novo. Vai, meu povo. Vem de Goiás, de Goiás, Júnior. Se tu ganha o anjo e dá uma mulher na mão dela, porra, teu é o primeiro candidato, né, mano? Isso aí é claro. Não, eu tava conversando com ele lá dentro agora. Eu tô sendo visto lá como o arquiteto dessa conspiração. Hora de definir o novo anjo. O líder não participa dessa prova, mas terá que dividir as caixas aleatoriamente entre os outros BBBs. Todos devem se sentar à mesa. Ainda sem abrir as caixas, vocês deverão realizar a troca das caixas, pelo menos uma vez. Eu quero que a Vivi comece trocando. Como réu e vou arrumar sua cama, é isso, né? Por uma semana. Sua cama por uma semana. Aceito. Troca consumada. Ana Marcelo, faço sanduíche de manhã. Tem que ser por uma semana ou pode fazer? Lava a louça, Vico, por semana. Aí tá, aceito. Te ajudo a malhar ali. Ué, dou a assistência pra você malhar ali a semana inteira. Aceita? Aceito. Você aceitou a proposta de quem? Ninguém. Ninguém? Ninguém te fez uma proposta? Não. Você aceita trocar comigo se eu fizer o café da manhã pra você por uma semana? Eu aceito, brother. Quando os todos terminarem, abram as caixas um a um. Em uma delas está o amuleto do anjo. Vai, Sabrina. Fez credo. Com perseverança, seus planos atuais serão decididos. Cada um lê a sua primeira. E aí E aí É Tchau, tchau, tchau.